Após 20 anos de casamento, este homem jamais imaginou que um beijo fosse virar seu mundo de cabeça para baixo. Sua esposa confessou um deslize, mas ela não previu sua reação tranquila e resignada. Em vez de explodir, ele apenas a abraçou, disposto a perdoar. Mas o que parecia ser um ato de amor, apenas incendiou uma paranoia na sua esposa, que agora o acusa de traições e segredos que ele nunca teve. Agora ele descobriu que, o pesadelo que ele pensou ter terminado, estava apenas começando. Olá a todos, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho uma surpresa especial para vocês. Hoje teremos a honra de contar com a participação de uma figura ilustre da nossa querida comunidade. Ele é um ótimo amigo meu, e tenho certeza que muitos de vocês já o conhecem. Então preparem-se que vem aí o Dog do Reddit. Olá amigos, eu sou o Dog do Reddit, e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vou estar aqui para também comentar essa história que vai deixar todo mundo de orelha em pé. E aí Dog, pronto para uma rodada de histórias absurdas? Eu estou mais do que pronto, nobre. Prevejo que essa história será uma das boas. E com certeza será amigo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tenho 41 anos e minha esposa 41. Desculpe se o título não faz muito sentido, não sabia como escrever isso. Também estou usando uma conta secundária porque não quero isso na minha conta principal. Um pouco de contexto. Estamos juntos desde os 18 anos. Nunca tivemos uma vida sexual ativa depois do primeiro ano, talvez uma ou duas vezes por ano no máximo desde então, e agora já fazem 3 anos sim. E embora isso me incomode, eu a amo e amo nossos filhos, então não vou fazer uma tempestade sobre isso. Conheço vários amigos na mesma situação. Outro detalhe é que sempre fui um pouco acima do peso, mas sempre mantive uma boa forma, pois praticava muito esporte, até que adoecia há cerca de 10 anos, e devido a uma combinação de medicamentos e comida por conforto, acabei ganhando muito peso, chegando a quase 140 kg. Bem, há dois anos decidi fazer algo a respeito e agora estou em torno de 90 kg, que, com meus menos 1 metro e 88, é o peso mais baixo que tive como adulto. Até gostei de levantar pesos, e pela primeira vez na vida, tenho alguns músculos e abdômen definido. Minha esposa sempre foi muito atraente, e é bem evidente que ela está insegura pelo fato de que, pela primeira vez, outras mulheres estão começando a me notar e até me mandar mensagens nas minhas páginas de confeitaria nas redes sociais. Para deixar claro, nunca olhei para outra mulher dessa forma. Sobre a noite em questão. Minha esposa saiu com algumas amigas, algumas solteiras, e outras em relacionamento. Ela estava deslumbrante, e eu disse isso a ela. Até atualizei minha tela inicial do celular com uma foto dela naquela noite. Uma das amigas com quem ela saiu me mandou uma mensagem há 3 meses, e basicamente, disse que sabia que eu não tinha vida sexual, que minha esposa não sabia o quanto era sortuda, e me perguntou se eu queria sair com ela. Obviamente, tirei um print e enviei para minha esposa. Por volta das 4 da manhã, minha esposa chegou em casa e me acordou ao entrar na cama. Eu estava meio acordado, mas percebi que algo estava errado e perguntei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e quando fui pegar sua mão, ela puxou de volta. Perguntei se ela queria que eu pegasse algo para ela beber, e ela disse que não. Então, ela soltou tudo de uma vez e disse, conheci um cara essa noite, ele me beijou. No começo eu não beijei de volta, mas depois acabei beijando. Depois disso, ficamos dançando e nos beijando sem parar por meia hora. Ela continuou pedindo desculpas e implorando para que eu não a deixasse. Minha primeira reação sincera foi, então, foi só um beijo e dança? Mas não disse isso, só abracei e tentei acalmá-la. Uma hora ou mais depois, quando consegui organizar as palavras certas, eu disse, sei que você se sente muito culpada, mas por favor, não se sinta. Não vou te deixar nem acabar com nossa família por causa de uns beijos e uma dança, e eu não te amo menos por isso. Isso não é algo que vai crescer e causar ressentimento. Mais ou menos nesse momento, meu celular vibra, e é aquela amiga dela com uma foto e um vídeo do que minha esposa estava fazendo. Isso fez minha esposa se desestabilizar de novo, mas meus sentimentos não mudaram, e isso continua igual um mês depois. Nesse último mês, minha esposa me acusou de não amá-la porque eu não me importei. Ela me acusou de beijar outras pessoas, alegando que foi por isso que eu não me importei, pois estava cobrindo minhas próprias indiscrições. Ela até me acusou de ser gay várias vezes, o que não faz sentido. Ela continua me perguntando por que eu não iniciei nada com ela, mesmo que, no passado, ela tenha dito que eu dei a ser tocada e que eu nunca deveria tentar iniciar nada com ela, o que eu respeitei. Ela basicamente está projetando, e isso está me irritando porque está desgastando nosso relacionamento, e ela está 100% causando isso. Como faço para fazê-la entender que ela precisa parar de se sentir culpada e seguir em frente? Porque eu segui, e para mim isso não é um grande problema. Honestamente, eu fiquei mais chateado quando ela quebrou minha tigela de confeitaria e tentou culpar o gato, RS. Edith. Olá a todos, só queria agradecer por responderem. Fiquei realmente impressionado por todos que reservaram um tempo para me ajudar. Muitos me fizeram as mesmas perguntas, então achei melhor responder aqui. Ao longo dos anos, fomos alguns terapeutas de casal e sexólogos, o mais recente foi em setembro passado. Minha esposa sempre se sente atacada por eles e acaba desistindo de continuar indo. Quase todos disseram que acham que ela é sexual, e dois até sugeriram que ela apresenta sinais de ser uma lésbica no armário, o que eu já mencionei para ela, mas ela insiste que não é. Nesse sentido, recebi muitas mensagens dizendo que ela quer se sentir desejada e que eu seja mais direto com ela. O que não é verdade. Em todas as nossas sessões, ela disse que não quer que eu tente iniciar nada com ela, nem mesmo abraços, e só de falar sobre sexo já faz se sentir pressionada. Ela deixou claro para mim e para nossos terapeutas que, se tivermos qualquer relação íntima sem que seja ela iniciar, será apenas por pena. Quanto a quem diz que eu não a amo, eu compro flores para ela toda sexta-feira no caminho do trabalho, faço seus biscoitos ou cupcakes favoritos todo fim de semana. Envio áudios de músicas que estou ouvindo e que me fazem lembrar dela, digo que a amo todos os dias e preparo o banho dela todas as noites. Não estou querendo me exibir, apenas mostrando como fui criado para demonstrar afeto para aqueles que dizem que eu devo ter sido criado em um lar sem amor. Algumas pessoas disseram que, se eu não fico com ciúmes, não a amo. Se ela me dissesse que estava tendo um caso emocional, passando horas ao telefone com outra pessoa, rindo e brincando, se aconchegando no sofá com chocolates e assistindo TV com alguém, etc., isso me devastaria. Uma dança e um beijo não são tão grandes coisas para mim, e estão longe de serem motivo para divórcio. Obrigado a todos por lerem. Edit 2 Agora são 7 horas da manhã do dia seguinte ao meu post. Estive conversando com minha esposa desde as 6 horas e disse que ela tem uma semana para aceitar voltar à terapia de casal, e que precisa se comprometer de verdade, sem acusar os terapeutas de tomarem partido e depois desistir. Ela disse não. Ela disse que todos a intimidam e a fazem parecer a vilã. Ela disse que voltei atrás na promessa de perdoá-la e de não guardar ressentimentos. Respondi que não se trata do beijo, mas da maneira como ela reagiu desde então e que parece que ela está tentando, de propósito, me afastar e me fazer deixá-la. Ela então se levantou, saiu do quarto furiosa, se vestiu e disse que sairia de casa até eu ir para o trabalho. Eu ouvi isso corretamente. Ela não gosta de ser tocada, mas deixou um homem beijá-la várias vezes e retribuiu. Isso mesmo, nobre. Parece que ela não gosta de ser tocada pelo autor, mas está completamente tranquila em ser tocada por outra pessoa. A esposa beijou outra pessoa, e o autor não liga para isso. O que você acha, dog? Na minha análise pessoal, o autor do post já se desligou do relacionamento. Ficar ok com a sua esposa beijando outra pessoa a noite inteira? Supondo que ele seja monogâmico, o beijo pode não importar porque a esposa realmente não tem mais importância para ele. Isso pode ser verdade, o autor realmente não se importa. Mas eu tenho que dizer, o fato da esposa do autor ter virado isso contra ele é doentio. Em vez de pedir desculpas, ela joga isso de volta nele e diz que ele não se importa o suficiente. Isso é manipulação de mestre. Concordo, amigo. Será que ela vai manipular o autor até o fim? Eu espero que não, mas vamos para as próximas atualizações. A atualização... Faz quase duas semanas desde que fiz a postagem, e a atualização curta é que vamos nos divorciar. No último post, comentei que sugere voltarmos à terapia de casal e à terapia sexual. Ela recusou ambas, dizendo que já tinha musido antes e que se sentiu intimidada. Ela disse, na terapia sexual, que qualquer toque, não apenas sexo, mas toques como abraços ou segurar as mãos, se não forem iniciados por ela, será algo forçado, como uma demonstração de afeto por pena. O terapeuta disse que isso era muito irracional, e foi aí que ela se sentiu intimidada. Tentei fazer algumas perguntas também. Você é lésbica ou, ao menos, bissexual? Não seja estúpido. Você é assexual? Não sou adolescente para ter um rótulo estúpido. O que ele tinha que eu não tenho? Nada, eu só quis fazer. Por que você nunca quer fazer isso comigo? Não sei. O que posso fazer para que você tenha vontade de fazer isso comigo? Não sei. Você quer que eu tome a iniciativa e tente mais? De jeito nenhum. Eu aviso quando quiser, não adivinhe. Ela recusou a terapia e não deu respostas diretas, além disso, disse que eu voltei atrás na promessa de não deixar o beijo nos separar, já que está separando agora. Eu disse que o problema não era o beijo, mas o comportamento dela desde então, que me fez querer o divórcio. Ela respondeu que, é minha decisão me divorciar e toda a culpa é minha, e eu devo contar aos nossos filhos e que ela não participará. Isso foi difícil. Assim que contei a nossos filhos, minha esposa foi para a casa da irmã, e nos últimos três dias não ouvi mais nada dela. Tentei falar com ela sobre nossos filhos, pois eles sentem a falta dela, mas ela lê minhas mensagens e me ignora. Muitas pessoas perguntaram sobre a amiga, e por que elas ainda conversam depois da amiga ter me assediado. Como entendo, minha esposa tentou fazer o grupo de amigas cortar a relação com essa pessoa, mas todas basicamente recusaram, então minha esposa escolheu ignorá-la em encontros do grupo. Naquela noite, a amiga abordou minha esposa e disse que, se ela não me contasse, enviaria o vídeo para mim. Ou seja, minha esposa não me contou por culpa, mas porque foi obrigada. Também conversei com algumas amigas do grupo, e perguntei o que estava acontecendo sem eu saber. Aparentemente, minha esposa estava trocando mensagens picantes com o namorado de uma das amigas há alguns anos. Minha esposa também tem se gabado de que me tem na palma da mão, que escapa sem me dar nada, e que eu tenho medo de pedir. A amiga aparentemente me viu um dia fazendo compras e decidiu que eu agora estava, mais f***, e quis tentar o mesmo tipo de vingança na minha esposa. Então, ela não queria nada sério comigo, apenas me usou como um peão nessa disputa estranha entre o grupo de amigas, que pelo que descobri nos últimos dias vive com esses conflitos internos e sabotações entre si. Basicamente, todas parecem se odiar, e provocam os parceiros umas das outras. Para ser sincero, me sinto incrivelmente culpado por isso, mas quando ela foi embora, parecia que meu corpo e minha alma soltaram um grande suspiro de alívio. Era como se uma nuvem negra cheia de cascas de ovo que eu precisava evitar a todo custo tivesse sumido. Sinto-me mal por me sentir assim, mas agora me sinto com meus 1,88 metros, em vez de uma versão diminuída de mim mesmo, sempre temeroso de dizer qualquer coisa por medo de ser criticado, ridicularizado ou ofendido. É como se uma venda tivesse sido retirada. Passei o dia hoje cozinhando com meus filhos, comendo ovos de Páscoa e assistindo desenhos animados, e não parei de sorrir o dia todo. Não me senti tenso ou soando frio com medo de ser repreendido por fazer barulho demais, ou ver algo errado na TV, ou deixar um papel jogado no chão, etc. Obrigado a todos pelo apoio na minha última postagem. Agradeço muito a todos vocês. Resumo, estamos nos divorciando. A esposa não quer assumir a responsabilidade e está tentando manipular a situação para fazer o autor parecer o vilão da história. Realmente, Dog, o autor quer melhorar a situação e melhorar a si com a ajuda dos terapeutas. Mas ela quer que tudo continue como está e está culpando os profissionais por fazê-la confrontar a forma como ela o trata. Ela é uma completa narcisista. Felizmente, o autor tomou a decisão certa e pediu o divórcio. A vida é curta demais para passá-la sendo infeliz com alguém. Vamos continuar, pois essa história ainda não acabou. A atualização 2 Decidi atualizar, pois recebi muitas mensagens na última semana desde minha última atualização. Também quero agradecer mais uma vez a todos pela preocupação e pela gentileza que demonstraram em meus dois posts, e também agradecer a todos no Boru que fizeram comentários gentis depois que meu post foi compartilhado lá. Infelizmente, o post foi bloqueado antes que eu soubesse, então não pude agradecer a todos pessoalmente. Após minha última atualização, muitas pessoas comentaram e me mandaram mensagens perguntando se eu tinha certeza de que meus filhos eram realmente meus. Essa ideia nunca tinha passado pela minha cabeça até ler os comentários. Na última quinta-feira, pedi um teste de paternidade, enviei na sexta-feira, e estou esperando os resultados. Neste momento, eu realmente não me importo, e sinceramente, isso não mudará o amor que sinto por eles, mas estou apavorado se caso o teste mostre que não sou o pai biológico eu possa perdê-los. Conversei sobre isso com meu advogado na semana passada, e ele disse que, se eles não forem biologicamente meus, será muito mais difícil conseguir qualquer tipo de custódia. Eu disse a ele que, se for o caso, lutarei até o fim. Com ou sem laços de sangue, eles são meus meninos. Falando nos meninos, minha futura ex-esposa os viu algumas vezes com a mãe dela, que é uma pessoa genuinamente boa, e os meninos têm ficado bem. Não posso dizer o mesmo sobre meus equipamentos de confeitaria. Ela entrou na casa na sexta-feira passada, sabendo que eu não estaria, e levou muitas coisas e quebrou de propósito alguns itens que tinham valor sentimental para mim, coisas que eram da minha avó e da minha mãe. Não posso provar que ela quebrou nada intencionalmente, e ela trouxe os itens de volta no domingo, dizendo que só os pegou emprestados, mas eu amo fazer bolos e ela está arruinando isso para mim. Já tinha deletado minha página no Instagram porque ela estava insegura em relação às mulheres que me seguiam, e agora ela deve ter lembrado que eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha sobrinha e tentou sabotar. Fiz anotações e tirei capturas de tela de tudo. Como muitos de vocês previram, ela também vinha me traindo, bastante, embora eu não tenha evidências de traição física ainda pelo que pude ver. Uma amiga dela, que faz parte de um grupo no WhatsApp onde as mulheres postam fotos e os homens comentam, me enviou mais capturas de tela de fotos que ela tirou, todas na nossa casa, claramente no nosso quarto em algumas delas, e até uma foto dela encostada no meu carro. Além disso, algumas das amigas são solteiras, e quando elas começam a sair com alguém, minha esposa adiciona o cara no Facebook, e basicamente, se oferece a eles. Uma das amigas mandou mensagem para um desses caras que ainda tinha as conversas no Facebook e ele enviou várias capturas de tela para essa amiga me repassar. Ao todo, tenho mais de 100 capturas de tela do que ela tem dito, e enviado para outras pessoas, e tudo isso nos últimos dois anos, então é provável que isso vá ainda mais longe. Quanto ao divórcio, ainda estamos no começo do processo. Um dia quero lutar, e no outro, só quero dar tudo para ela, materialmente, não os meninos, e sair para começar de novo, para que isso acabe logo. Se tiverem perguntas, vou tentar responder. Aqui já está quase meia noite, mas vou tentar ficar acordado. RS. Atualização 3. Recebi os resultados do DNA e meus filhos são meus. Obrigado pelo apoio de todos. Atualização 4. São quase 6 da manhã aqui. Minha ex-esposa ficou com as crianças ontem à noite, e estou bêbado e me sentindo sozinho. Primeira noite que tenho para mim mesmo em talvez uns 20 anos, e eu não sabia o que fazer. Pensei em chamar alguém para finalmente ter alguma interação física. Em vez disso, só fiquei sozinho e bebi, pela primeira vez em anos. Desculpem pelo post em diante, só estou solitário e queria um pouco de afeto. Atualização 5. Eu não toquei em nenhuma mulher desde que me separei. Ontem à noite pensei que teria uma noite de filmes com uma mulher de 47 anos, mas ela queria mais e eu não consegui corresponder. Como peço desculpas por tê-la feito se sentir mal? Se você ler meu perfil, verá que há cerca de 6 semanas me separei da minha esposa depois de perceber o quanto ela me fazia mal. Antes disso, não tínhamos relações há 3 anos, e quando tínhamos, não havia preliminares, eu não recebia ou fazia oral há quase 20 anos. Era sempre eu por cima, e ela pedia para eu ir rápido para terminar logo. Também não havia afeto nenhum. Nada de segurar as mãos, beijar, abraçar, se aconchegar, nada. Nem mesmo dormíamos na mesma cama. Desde que me tornei solteiro, percebi o quanto eu sentia falta disso. Basicamente, eu havia reprimido esse desejo com minha ex, pois sabia que nunca aconteceria. Desde que fiquei solteiro, é como se um interruptor tivesse sido acionado, e percebi que há um mundo de mulheres lá fora. E algumas talvez queiram que eu faça um bolo para elas, e depois talvez nos aconchegar, assistir a um programa qualquer, e eu possa acariciar seus cabelos ou fazer um cafuné, ou qualquer coisa. Depois do meu primeiro post aqui, uma mulher começou a conversar comigo. Ela parecia muito simpática, e eu expressei esses desejos, e ela disse que adoraria fazer isso, sem qualquer expectativa de algo mais acontecer. Ela combinou de vir ontem à noite e escolhemos o filme. Fiz o bolo para ela, que ela disse que gostava e estava tudo pronto. Ela chegou, e foi a primeira vez que realmente a vi. Ela era muito bonita, e as fotos que eu tinha visto não faziam jus à sua aparência. Ela disse que não bebia álcool, então oferecia um chá, que ela aceitou, e um pedaço de bolo. O bolo foi um sucesso, e ela pediu mais uma fatia, e depois outra, o que foi ótimo pra mim, RS. Depois, ela sugeriu juntar os sofás, pegar um cobertor e assistir ao filme juntos, ou como ela disse, ou se você tiver uma TV no quarto, podemos assistir lá. Como sou péssimo em entender indiretas, achei que era só uma boa ideia e disse sim. Assim que chegamos ao quarto, ela simplesmente tirou a roupa e se deitou na cama, dizendo que estava se sentindo cheia por causa do bolo. Ela queria que eu sentasse e que ela deitasse com a cabeça no meu colo enquanto eu acariciava suas costas e cabelos. Vou poupar os detalhes, mas acho que você pode imaginar o que ela tentou fazer naquela posição. Meu corpo não estava preparado nem esperando por aquilo, o que foi uma idiotice minha. Nada aconteceu. Ela então disse que talvez eu estivesse nervoso e começou a me beijar e se esfregar em mim. Me senti péssimo por ela, porque ela estava realmente tentando, mas meu corpo simplesmente não respondia. Ela ficou chateada e disse que eu a fiz sentir feia, e isso me devastou, pois era exatamente assim que minha ex-esposa sempre me fazia sentir. Ela acabou se vestindo e foi embora. Tentei mandar uma mensagem imediatamente para pedir desculpas, mas acho que ela me bloqueou assim que entrou no carro. É assim que será da minha vida agora? Não consigo nem ter intimidade com alguém? Para ser honesto, só dormi com três pessoas antes, e todas foram em relacionamentos. Nunca tive esse tipo de relação casual. Se ela me desbloquear, como posso pedir desculpas por fazê-la se sentir mal? Resumo, era para ser uma noite de filmes, mas ela queria mais, e eu não consegui corresponder, e eu feri seus sentimentos. A atualização 6 Uma pequena atualização para quem ainda me acompanha. Me mudei de volta para minha cidade natal e deixei a casa para minha ex. Sei que algumas pessoas não vão gostar disso, mas eu só queria um corte limpo e sem nenhum laço com ela ou com aquela cidade. Nossos filhos estão comigo e veem a mãe nos finais de semana, desde que eu faça uma viagem de 5 horas para deixá-los na manhã de sábado, e depois faça o mesmo percurso no domingo à tarde para buscá-los. Sei que algumas pessoas vão dizer que estou fazendo o que ela quer, mas se isso deixa meus filhos felizes, eu fico feliz também. Ela parece estar de acordo com esse arranjo, embora já tenha falhado duas vezes. Assim que eles disserem que não querem mais ir, eu não vou mais levar a luz. O divórcio ainda está em andamento, mas de acordo com meu advogado, ainda vai demorar alguns meses. Tenho cozinhado bastante agora e estou adorando. Obrigado a todos que pensaram em mim, vocês são todos incríveis. A atualização 7 Minha ex me enviou uma mensagem ontem dizendo que não quer mais ver nossos filhos e está feliz em abrir mão deles no nosso divórcio. Como lidar com emoções tão confusas sobre isso? Fiz uma postagem aqui alguns meses atrás, se você quiser, pode olhar meu perfil e ler sobre minha esposa ter beijado outro homem em uma noite, apesar de não termos tido relações há anos. Na época, eu não me importei e estava disposto a ignorar isso e seguir em frente, mas ela continuou criando problemas em cima disso, e acabamos nos separando. Me mudei de volta para minha cidade natal, a cerca de duas horas de distância, e as crianças vieram comigo. Minha ex-esposa disse que era muito longe para ela viajar e tê-los nos fins de semana, então, todos os sábados de manhã, eu os levava até ela e depois os buscava no domingo à noite, para que pudessem ver a mãe. Fazíamos viagens divertidas, levávamos lanches, ouvíamos audiolivros, cantávamos juntos, mas notei que eles sempre pareciam mais felizes na volta para casa do que na ida para lá. Sempre achei que fosse porque todos os brinquedos e a casa principal deles estavam comigo. Minha ex começou a cancelar esses finais de semana recentemente, em três dos últimos cinco ela cancelou. Ela começou a dizer coisas como, eles não gostam de mim de qualquer forma, e você os alienou, o que não é verdade. Eu nunca falei mal da mãe deles para eles ou na frente deles e nunca falaria. Além disso, faço duas viagens de quatro horas todo fim de semana para que ela possa vê-los e eles possam vê-la. Para ser sincero, todos os sábados depois de deixá-los lá, choro o caminho inteiro de volta para casa. Eu sinto muita falta deles. Eles são meus melhores companheiros. Todas as noites, depois do jantar, fazemos as tarefas juntos e fazemos uma atividade diferente. Às vezes caminhamos na floresta atrás da minha casa, ou cozinhamos, fazemos noites de cinema, ou lemos livros juntos. Eu gosto de trabalhos manuais e de consertar coisas, seja cozinhando, fazendo manutenção na casa ou no carro. E eles começaram a se interessar também, então temos alguns projetos em andamento, como construir uma espécie de casinha para eles, que terá videogames, uma geladeira para bebidas e lanches, etc. Também estamos construindo alguns cars a gasolina do zero, para que eles possam correr em uma pista aqui perto quando estiverem prontos, eles mesmos estão projetando, e estamos construindo juntos. Basicamente, minha vida é cheia com eles durante a semana, e nos fins de semana eu me sinto perdido como um zumbi, até chegar a hora de buscá-los. Então, ontem, recebi uma mensagem curta dela dizendo que não quer mais vê-los, que eles só pedem por mim, não se divertem lá, e eles basicamente só atrapalham. Fiquei completamente arrasado pelos meus meninos e liguei para ela na hora. Para ser sincero, comecei a chorar, pois me senti muito mal por eles, e ela agiu como se eu estivesse incomodando por querer entender o motivo. Ela disse parece que você também não os quer, e está apenas tentando se livrar deles nos fins de semana, e desligou na minha cara. Eu nem sei como vou contar isso para eles. Digo apenas que ela cancelou por algumas semanas e vejo como as coisas evoluem? Ou conto a verdade? Como digo isso de uma forma que eles entendam e não fiquem completamente devastados? E tenho uma emoção egoísta de pura alegria por ter os fins de semana inteiros com eles. É muito egoísta da minha parte, eu sei, porque eles vão ficar tristes enquanto eu fico feliz. Alguém já passou por uma situação parecida, do meu lado ou do lado das crianças? Como eu lido com isso? Resumo. Minha ex-esposa disse que não quer mais ver os filhos. Estou triste por eles e feliz por mim. Como lido com isso? Além de trair o marido, ela também abandonou os filhos? Meu Deus, o que se passa na cabeça dessa mulher? Eu realmente não sei, nobre. Com certeza nada de bom. Mas sei que isso é terrível para os filhos. O autor deveria procurar terapia para eles, para ajudá-los a lidar com a notícia de que a mãe os abandonou. E para ele também, para ajudar a se livrar da culpa que ele sente e encontrar uma maneira saudável de seguir em frente. E procurar também um advogado para formalizar a guarda legalmente, incluindo a pensão alimentícia. Essa ex é uma pessoa tóxica, e o autor precisa afastá-la completamente antes que ela cause mais danos à sua família. Vamos continuar, nobre, que acho que isso está longe de terminar. A atualização 8 Resumo rápido. Me separei da minha esposa alguns meses depois que ela me traiu em uma noite. Eu estava disposto a continuar, mas ela ficou irritada por eu não ter ficado mais chateado, e eu cansei e fui embora. Mudei-me para minha cidade natal, a duas horas de distância, e deixei a casa para ela. Nossos dois filhos vieram comigo, e eu os levava e buscava todo fim de semana para que vissem a mãe. Mas ela começou a cancelar os encontros, e um dia, me mandou uma mensagem dizendo que não queria mais vê-los e que estava disposta a abrir mão deles no divórcio. Sobre ela abrir mão dos direitos como mãe, descobri que isso é muito mais complicado do que eu imaginava. Tanto meu advogado quanto dela me explicaram que, no Reino Unido, isso é difícil de conseguir e que nenhum deles viu um juiz permitir algo assim, a menos que houvesse um risco físico ou **** para as crianças. No entanto, ambos disseram que nunca apresentaram um caso como esse, onde ambas as partes concordam totalmente. Foi redigido um acordo no qual minha ex-esposa concorda em não ter mais responsabilidades para com nossos filhos, inclusive financeiramente. Agora estamos esperando uma data no tribunal, mas disseram que isso pode levar meses. Agora, a parte mais difícil, contar aos meus filhos. Para ser sincero, eu ainda não contei. Nas primeiras semanas, quando perguntavam, eu dizia que a mãe tinha cancelado de novo, e meu filho mais velho parecia aliviado sobre isso ambas as vezes, e no fim de semana passado eles nem perguntaram. Já faz mais de um mês que não a vêem. Meu filho mais velho também me disse que não gosta de ir lá porque tudo o que ela faz é dormir e gritar. Ele me contou outro dia que prefere a nova casa, e que se sente mais relaxado aqui. Me sinto mal, pois claramente eu estava ignorando os sinais de que ele não estava totalmente feliz quando ainda estávamos juntos como uma família. Pelo menos ele está mais confortável agora. Ontem à noite, tive uma recaída emocional com o meu filho mais novo. Ele estava assistindo em busca do Vale Encantado e começou a dizer que sentia falta da mãe, e então começou a chorar. Chorou muito, estava desolado, e foi horrível de ver. Enquanto eu o segurava, comecei a chorar também, mas fiz questão de que ele não visse. Não disse nada negativo sobre a mãe dele, nem mencionei que ela não quer mais vê-lo, apenas o abracei, fiz carinho em seu cabelo e disse que sempre estarei ali para ele, que ele pode vir a mim sempre que estiver triste, feliz, ou quiser brincar, e que nunca o afastarei. Depois que eles foram para a cama, eu desabei. Me culpei por ter deixado a mãe deles. Fiquei me perguntando por que não consegui ser mais forte e aguentar tudo por mais alguns anos até que fossem mais velhos. Fui eu quem saiu. Fui eu quem fez com que eles viajassem todo o fim de semana pelo país, desestabilizei suas vidas, mudei tudo. Às 2 da manhã, escrevi uma mensagem para minha esposa pedindo para reatarmos e para que ela voltasse a ser mãe deles. Felizmente, não a enviei. Dormi só algumas horas e me senti melhor de manhã. Nenhum dos familiares dela entrou em contato para manter uma relação com os meninos. Honestamente, é triste, mas eles estão perdendo esses dois garotos incríveis. Uma das primas dela me manda mensagem de vez em quando, mas ela pergunta mais sobre Mindu que sobre os garotos, então isso parece ter um motivo oculto ou ser uma armadilha, e eu não vou cair nisso. Quanto ao divórcio, meu advogado disse que espera que seja finalizado antes do Natal. Não que isso vá fazer muita diferença. Já não uso minha aliança, e ela tem um novo namorado de 20 anos, não é o cara com quem ela me traiu. Mas vai ser bom finalmente poder dizer ex-esposa e ser oficial. A atualização 9 Já se passaram pouco mais de 3 meses desde que ela disse que não queria mais vê-los. Dentro de um mês, ela mudou de ideia e disse que queria vê-los novamente. Falei com o meu advogado, que conversou com o advogado dela, e o meu advogado disse que, como não há nada oficial sobre ela abrir mão dos direitos, eu não deveria impedir, pois isso poderia prejudicar minha imagem. Concordei, mas disse que não faria mais duas viagens de 4 horas todo fim de semana para deixá-los lá, mas agora, cabe a ela vir buscá-los. Meus filhos agora choram constantemente, dizendo que não querem ir e que tem medo de ficar lá, pois ela está sempre cansada e irritada. Estou sempre consolando-os, e isso está partindo meu coração. Primeiro fim de semana, ela não apareceu nem avisou. Segundo fim de semana, ela me disse que não podia vir. No terceiro fim de semana, uma mulher desconhecida apareceu na minha porta, dizendo que minha ex-esposa enviou para buscar as crianças. Mandei que ela fosse embora e nunca mais voltasse. Minha ex-esposa chamou a polícia e disse que eu estava sequestrando os meus filhos. A polícia, como de costume, assume que o pai está errado e apareceu exigindo que eu entregasse as crianças à mãe. Expliquei que eles não viam a mãe há meses e que eu era o responsável principal. Eles não acreditaram até que mostrei o uniforme escolar e comprovei que eles estavam matriculados numa escola local. O advogado dela agora quer uma mediação. Viajei duas horas para uma mediação com o meu advogado, e foi um desastre. A mediadora era extremamente parcial, a ponto de o próprio advogado da minha ex-esposa dizer isso não está certo e você está sendo ridícula, parece que nós te subornamos. A solução proposta pela mediadora era que eu levasse as crianças até lá, me hospedasse num hotel por perto, desse dinheiro para minha ex para ela se divertir com os nossos filhos, e ficasse de prontidão caso ela precisasse de ajuda com elas. Não acreditei no que estava ouvindo. Todos saímos sem nenhuma solução acordada. Falei com minha ex e seu advogado do lado de fora, ela ou os pais dela deveriam vir buscar as crianças e era isso, não haveria outra solução. No fim de semana seguinte, os pais dela vieram buscar as crianças. Meus filhos choraram, lutaram, e imploraram para não ir, e eu não consegui manter a firmeza. Desabei e os abracei na entrada de casa até que eles se acalmassem, e pedi desculpas, dizendo, eu não quero isso. Eu quero vocês comigo para sempre. Vejo vocês amanhã. Meu ex-sogro a sentiu com um olhar de desculpas ao levar as crianças embora. E foi isso. Mais tarde naquela noite, recebi um print de uma conversa da minha ex, dizendo que queria mais custódia para começar a cobrar pensão de mim. Naquela mesma noite, quebraram as janelas da minha casa, e isso foi só o começo de uma campanha que continua até agora, e que imagino ser para me fazer reagir e parecer violento. Meu carro foi vandalizado, substituía as janelas, e alguém as quebraram de novo. Começaram a fazer falsas acusações contra mim online, meu negócio recebeu avaliações de uma estrela, e passaram a enviar entregas e táxis para minha casa. A casa e o carro dos meus pais também foram atacados. Isso sempre acontece no sábado à noite, quando meus filhos estão com ela. Ligo para a polícia sempre que isso ocorre e faço registro, mas eles não dão importância. Tenho provas de que são os primos dela, depois que um deles se filmou na minha rua às 2 da manhã e postou no TikTok. A polícia não se importa. Essa é a minha vida agora. Meus filhos tendo que ir para lá todos os fins de semana contra a vontade, e eu sendo ameaçado constantemente. Recebi documentos oficiais do advogado dela dizendo que ela vai pedir mais custódia. Tenho que me segurar e conter a raiva enquanto eu e minha família somos atacados e assedidos. Vejo centenas de pessoas atacando meu caráter no Facebook e Twitter, enquanto minha ex conta para todos que eu vou ter nossos filhos contra ela. Recebo ligações de homens aleatórios dizendo que vão vir me esfacar por a p*** da minha ex. Gente falando que não há fumaça sem fogo e acreditem nas mulheres, etc. Odeio como essa situação está me tornando uma pessoa mais amargurada. Estou criando preconceitos que não tinha antes, e estou ficando muito desconfiado de mulheres, pois 95% das pessoas que me atacam online são mulheres. Parece terrível, mas, outro dia, assisti a um programa onde uma mulher falava sobre sua situação de a p***, e meu primeiro pensamento foi ela estar mentindo para incriminar ele, e então tive que me repreender por culpar a vítima. Isso está realmente acabando comigo. Você tenta fazer tudo certo e nada dá certo. Tudo o que quero é uma vida tranquila e segura para os meus filhos. Chegamos ao fim dessa história. O que você achou, Dog? Honestamente, eu não consigo entender como muitas pessoas conseguem se manter em um relacionamento horripilante como esse em que o autor estava. Ainda mais por tantos anos assim. A esposa dele era péssima desde antes, e a cada informação nova que ele trazia, as coisas sempre só pioravam. Ela é uma pessoa que só traz desgraça para as pessoas ao seu redor, Dog. E por o autor ter se mantido passivo nesse relacionamento por tanto tempo, acredito que ele foi extremamente drenado por ela, ao ponto de perder boa parte de seu respeito próprio. É verdade, nobre. Não só isso. O tamanho do desprezo dela com seus próprios filhos também é algo a se destacar. Tanto que ela chegou a assinar um documento abrindo mão da guarda deles, mas voltou atrás dessa decisão, não por amor, mas para buscar tirar vantagem do autor. Ela em momento algum demonstrou amor por qualquer pessoa, tanto que seus filhos nem a veem mais como uma mãe. Me pergunto se em algum momento de sua vida ela soube o que essa palavra significa. Bem, por um lado o autor conseguiu recuperar um pouco de sua dignidade. Por outro lado, agora ele está sofrendo represálias dela, usando todo tipo de pessoas imundas que ela conhecia para lhe ajudarem. Essa história ainda não acabou, mas eu definitivamente estou torcendo que o autor consiga sair por cima ao final. Foi uma grande honra, amigo nobre. E pensar que um dia eu estaria aqui no seu canal, sendo que quando o filhote eu assistia a seus vídeos. Inclusive, nobre, eu gostaria de lhe fazer um convite aqui. Que tal você me acompanhar também no meu vídeo de hoje, lá no meu canal, o Dog do Reddit? Essa é uma ótima ideia, Dog. Eu aceito e estarei lá. Espero ver todos vocês lá no canal do Dog também. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Indy3212 Mystic User com Z Mata007 Tenuquev E o Jimmy Wolf Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. Muito obrigado por assistirem e até a próxima! E begràcies! لم love Fui! Tchau 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 Tchau.